Bom dia, Renato, do canal Del Rey, diretamente da cidade de Aparecida, cidade da Padroeira do Brasil, é a Brasília do Hotel Ecomap, como prometido, estou gravando esse vídeo. É rodas gaúchas de época e olhando ela assim eu percebi que os vidros laterais dela são acrílicos também, igual o do Del Rey Limousine, visivelmente nem parece ser acrílico. Aí Renato, canal Del Rey, a Brasília do Hotel Ecomap. Os vidros laterais dela aparentemente também são acrílicos, igual o do Del Rey. Visivelmente nem parece acrílico, mas na hora que você toca você percebe que é acrílico. Eu perguntei para os funcionários do hotel, eles não souberam dizer se foi conseguido fazer a documentação, mas visivelmente dela não ter placa, ter apenas a propaganda do hotel, eu acredito que ela não tenha sido feita a documentação também. Um projeto bem interessante, foi feito cama de um banco lateral dentro dela, é que ela não está aberta, senão eu iria mostrar ela com mais detalhes. Aqui foi uma Kombi que foi cortada e fizeram dentro dela uma loja, utilizaram a carroceria dela, aí cortaram ela e fizeram dela uma loja. Fizeram um ônibus, igual fizeram com a Kombi, cortaram e aqui é a praça de alimentação, a parte da cozinha. Olha que interessante, colocaram um mármore com uma grelha dentro, uma pia com uma traseira da caçamba da Toyota Hilux, e uma mesa, e embaixo uma frente de um Fusca. As cadeiras para descanso, a poltrona de ônibus é muito interessante. Se tiver oportunidade, esse é um hotel que eu recomendo, o hotel mais interessante que eu vi até hoje nas viagens que eu já fiz. Aqui é outra parte da área de lazer, para as crianças brincarem. área com piscina, com salme, hidromassagem, área de academia.